A Defensoria Pública se prepara para mudanças nas regras de atendimento. No Acre, atualmente, os defensores trabalham em 82% dos processos criminais. Mas a partir de agora, só terá direito ao defensor quem não tiver condições de pagar. A Defensoria Pública ainda está preparando a resolução que muda as regras de atendimento. Só vai conseguir um advogado público quem não tiver condições de pagar. A medida atinge logo a própria Defensoria, que atuava no caso da defensora Maria Queiroga, acusada de pegar dinheiro para defender seus clientes, o que é proibido por lei. E quem fazia a defesa era justamente o defensor-geral, Dion Nobre Galeal. Outro que não vai poder contar com a ajuda de defensores é o Delbrando Pascual. De acordo com o subdefensor-geral, a ostentação do homem que ainda recebe como oficial da Polícia Militar impede que receba ajuda da Defensoria Pública. Esse é o objetivo da Instituição Defensoria Pública, criado pela Constituição. A Constituição, quando criou a Defensoria Pública, o fez visando proteger os necessitados que estejam, eventualmente, com a demanda em juízo e não tenham condições de pagar advogado. E foi com essa finalidade que a Constituição, que a sociedade brasileira instituiu a Defensoria Pública. Outro que foi citado é Antônio Manuel. Mas, de acordo com a Defensoria Pública, ele não tem emprego e é sustentado pela mãe. Ele deve receber ajuda do Estado? A partir de agora, todos os casos em que o juiz nomear um defensor, o Conselho da Defensoria vai analisar se a pessoa realmente vai ter o direito de constituir um advogado público. Atualmente, os defensores trabalham em 82% dos processos criminais. E são em número bem inferior à quantidade de promotores e delegados.